A vida não é o que se viveu, mas sim o que dela se lembra e como se faz para contá-la. Com as palavras do célebre escritor colombiano Gabriel Garcia Marques, podemos ver a importância de se conservar a memória de uma localidade. E os jornais são documentos que transcendem a realidade da época em que foram produzidos. O passado de nossa cidade passa a ser acessível a partir da digitalização de mais de 220 páginas distribuídas em 55 títulos de extintos jornais veiculados aqui em Jacarei. Sendo o exemplar mais antigo escaneado até o momento, a edição do Correio do Norte de 1876. Então essa ideia, na verdade, veio de uma necessidade. da nossa necessidade de facilitar a pesquisa, do atendimento à lei e de uma maneira de disponibilizar isso para acesso público. Porque o arquivo tem que estar disponível a todos. Não importa a gente estar nesse lugar aqui, nessas caixas, e esse documento ficar guardado. Isso é de interesse à memória, à memória coletiva, à memória de todo mundo. A sua história está aqui, a minha história está aqui. Então a gente, é interessante preservar, é muito interessante preservar, mas você tem que ter acesso. Todos têm que ter acesso. Então essas informações, elas têm que estar disponíveis. Qual a melhor maneira? Digitalizando. A primeira etapa da digitalização dos antigos periódicos se iniciou em agosto e deverá ter continuidade no próximo ano. A hemeroteca de Jacarei contém ainda muitos exemplares de jornais a serem escaneados. Para o ano que vem a gente pretende fazer a fase 2, né? A gente pretende, esse ano a gente só conseguiu fazer 220 páginas, mas já é um início e que já foi para a gente muito importante e muito relevante para a comunidade. Eu imagino que para o ano que vem a gente consiga fazer mais uma boa porcentagem do nosso acervo. Eu imagino que o dobro, no mínimo o dobro dessa quantidade de páginas. Nosso acervo conta com mais de 141 títulos, né? Então assim, é muito documento, são muitas páginas de jornais. Então assim, a nossa hemeroteca é riquíssima. A diretora de patrimônio ainda ressalta a importância da digitalização para que o impacto no manuseio dos exemplares originais seja evitado. E a partir do momento que você digitaliza, não é que você não vai usá-lo mais. Ele está aqui disponível também para pesquisa. Mas você minimiza o impacto, né? Você não vai ter mais aquele acesso, não digo diário, mas você tem outros meios de poder acessá-lo. Então assim, você não vai ter mais aquele contato tão corriqueiro ao documento. Os jornais podem ser acessados pelo site da Fundação Cultural. E o arquivo público de Jacareí está localizado na rua Alfredo Schurig, número 300, no centro. A hemeroteca pode ser visitada durante seu horário de atendimento entre as 9 horas da manhã e 4 e meia da tarde. Além disso, o arquivo público também está aberto a receber publicações de materiais históricos. Recebemos doações também e estamos abertos para análise de novas doações. Todo e qualquer acervo que o arquivo público recebe, ele passa pela análise de uma comissão. E a partir de então, ele pode vir a ser acervo permanente aqui. Dar continuidade à nossa história, à nossa memória, preservando essa documentação e possibilitando a todos o acesso à informação. Legenda Adriana Zanotto